É meia noite em ponto, o galo cantou É meia noite em ponto, o galo cantou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Ele vem da calunga, de capi, cartoli, tridente na mão Esse eixo de fé é quem nos traz o axé e nos dá proteção Ele é eixo Odara e vem nos ajudar Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura Eixo Amojo, Balaruê, Alaruê, Eixo Eixo Amojo, Bá Eu perguntei a ele o que é eixo e ele veio me falar Laruê, Alaruê, Eixo Eixo Amojo, Bá Eu perguntei a ele o que é eixo e ele veio me falar Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação É cumpridor da lei Eixo é esperto, eixo é guardião Eixo é trabalho, é alegria, é veloz Eixo é viver É a magia, é o encanto, é o fogão, sangue na ver vibrando Eixo é prazer, Alaruê, Alaruê, Eixo Eixo Amojo, Bá Traz sua falange, eixo tiriri para trabalhar Laruê, Alaruê, Eixo Eixo Amojo, Bá Traz sua falange, eixo tiriri para trabalhar Vem seu tranca, ruas, Maria, Padilha, Eixo, Marabu Sete encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou Maria Mulambo, Maria Apagap, e Dona Figueira Dona Sete Saias, Pombô, Giramenine, Rosa Vermelha Sete catacumbas, eixo caveira, firmou ponto aqui E o eixo capa preta, anunciou a festa, deixa o tiriri É meia-noite em ponto, é meia-noite em ponto, o galo cantou É meia-noite em ponto, o galo cantou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Ele vem da calunga, de capi, cartoli, tridente na mão Esse eixo de fé, é quem nos traz o axé, e nos dá proteção Ele é eixo otara, e vem nos ajudar Com seu punhal ele fura, ele corta a demanda, ele salva, ele cura Eixo amojubá, laroe, laroe, eixo Eixo amojubá, eu perguntei a ele o que é eixo E ele veio me falar, laroe, laroe, eixo Eixo amojubá, eu perguntei a ele o que é eixo E ele veio me falar, eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação Laroe, é cumpridor da lei, eixo é esperto Eixo é guardião, eixo é trabalho, é alegria, é veloz Eixo é viver, é a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando Eixo é prazer, laroe, laroe, eixo Eixo amojubá, traz sua falange, eixo tiriri, para trabalhar Vem seu tranca-ruas, maria, padilha, eixo marabô Eixo é o encruzilhada, eixo tiriri, para trabalhar Vem seu tranca-ruas, maria, padilha, eixo marabô Sete encruzilhada, seu Zé Pilintra, aqui chegou Maria Mulambo, Maria Fagap, e Dona Figueira Dona Sete saias, com bojira, menina e rosa vermelha Sete catacumbas, eixo caveira, firma o ponto aqui Eixo capa preta, anunciou a festa, eixo tiriri, é meia noite em ponto Laroe, eixo amojubá